A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Hoje só tem todas as opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Hoje só tem todas as opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu nem sei do nada, mas eu sempre gosto de fazer essa parada Eu gosto muito da improvisada, onde eu tô muito calmo Ela sempre muito brava, ela sempre vai gritar Na minha orelha falar com a porra Tá ligado, achando que isso aqui é zoa Sempre querendo, ali te dá um conselho Se conselho fosse bom, vem dia, só na lifeira Então começa a vender Hoje o cacau não vai por simpatia aqui pra você Não vem gritar, se cê tá incomodado Na loja cê se retira, então cê vai se foder Aê, sem maldade meu parceiro, cê tá reclamando Mais uma rima, eu vou me mandando Qual que é a vida, você sabe que a rima é improvisada Hoje eu ato com a sua palhaçada Só acaba parada É velha balançada, eu sempre vou olhar a sua cara de otário e dá risada Mas me muda Tá ligado, meu Deus te ajuda Tô muito improvisado Cê merece ser ajudado, mas é isso em maldade Vou fazer o verso bem bem empolado Cê falou pra eu me olhar no espelho sem maldade Aí, por não, achei-se um meio sem nexo Quando eu olho pra sua fala, eu dou risada e cê me aplaude Porque eu percebi que além de feio, cê é fora do nexo Ela livrou nexo com nexo E ainda não olhou seu reflexo Tá ligado? Se ela tivesse olhado, ela teria entendido aquilo que eu vi falado Ah, não, sabe qual que é a pinta aqui no baile? Que eu vou chegar e vou reparar em cada detalhe Mas não, não olha o meu reflexo, ele não me encara Toda essa vez que eu olhei, ninguém era um puro freestyle Não, cê se prepara Cê molhou o seu reflexo e viu que é duas caras Cê tá ligado? E não sabia qual olhar Aí ela ficou verga, o olho não vai voltar Mas da hora Vou fazendo rima, você sabe, eu te complico Cê quer me julgar, cê quer falar que eu sou vega Olha você no espelho, cê tem um olho caído, cuzão Que é isso, o barulho pra esse hobby Vamos demais Barulho pra quem gostou da zima de AJ Diferentemente, o barulho pra quem gostou da zima de Nicole Barulho pra quem gostou da zima de Nicole Diferentemente, barulho para as imagens de Nicole. Barulho em mão. Pode pôr? Então é isso mesmo. AJ, 1 a 0, mas tudo que voiii... Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto. Vamo acordar, vamo acordar, é a primeira fase tio. Vamo aí, vamo aí, vamo aí DJ. Vixe, solta a braba, solta a braba. Essa é a cura, família. Vem a resta, vem com o lance. Levanta a mão. Essa é a cura. Vem, vem, três. Oh oh oh... Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer. Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, quem não nascerá. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Oh, 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 oh. Olha a escrava. Mas vocês sabem que eu faço minha rima? Pois é que você chegou, até pequeno olho sou reflexo, Você viu algo igual o que você não é Mais refusão, sem maldade, eu Só tenho o que pensar, fantasma eu vou mandar Com aparência nem preciso chegar a me cortar E se caso for necessário, eu não falo pra você Vou ganhar dinheiro fazendo minhas rimas Vou pagar e você paga pra ver Como que é ruim, como que no final da paz de hoje você vai descer Agora você vai calar sua boca Que você tá desfocando bem, desferecer Eu não tô desferecendo, só que eu falei que ela é tanta revoltada E quando ela começou o ciclo do Rob, ela só aprovou essa parada Eu ataquei porque é uma batalha de rima, eu tenho que te atacar Se você não gosta, volta pra sua casa, faça isso e da TV sem se atropar Você tá ligado, deixa eu apanhar E você falou que eu reclamei, o meu olho isso vai caindo Eu tô ligado, isso eu já sei, porque eu sou filho Diogo Befante Você tá ligado, aqui é a surpresa, você já se tirou com o bravo Onde vai ter Nicole é milanesa Lógico que não, lógico que não, você é vacilão Faço minha rima na improvisação Você falou que se reba, defante a piada dele sem graça Sua cima não Pega a visão Nossa, legal Sem maldade você devia tomar um pau Minhas rimas não tem graça e adivinha Não serve sua lição se você não tem moral Mano, então você não vem falar na minha ou é algo que você não é Caralho, tem um prego no meu chinelo, não é Nicole no pé Lógico que não, por isso que agora eu faço arte na batida Eu, não sou seu calmo, mas se necessário eu vou ter sua ferida Com sua frida Aê, cutão, sem maldade, por isso que Pela sua cara, sua vida é bem sofrida Caralho, deve estar com ferida mesmo Só que deve ser na sua língua Que você não tá mandando uma rima Você manda a primeira, fica a língua Ela fica parada pensando Caralho, eu tenho que compensar, é duas Caralho, que lição de moral é uma vontade Se ele me envergonhou perante essas ruas É isso mesmo, barulho Palmas, 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 palmas É isso mesmo, é isso mesmo Vamos pra votação, vamos pra votação Rápido e rasteiro da forma que aconteceu, certo? Barulho pra um sonho com vontade Barulho pra quem gostou das imãs de Nicole Computado, diferentemente Barulho para as imãs de AJ AJ para a próxima fase Muito barulho para a Nicole também representou